Fala galera, aqui é o Douglas Oliveira do canal Sporting Group Esse que está vindo é o especial Airbus A380-842 Registro A6EVI Emirates Real Madrid Clube de Futebol Livre Esse é show de bola hein galera Pedro, vai ser muito bacana Ele deve acertar Olha lá Gente, olha o tamanho do visual Almodric, Vinícius Júnior, Nátio Fernandes E algumas outras estrelas do Real Madrid Olha o carro 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 Mão o carro Ele deve acertar E o carro Vai dar uma Mão o carro É o carro Muito bom Essa é a fé Agora A gente pode nos ensinar Por favor A gente pode nos ensinar Agora A gente pode nos ensinar Olha lá o logo do Real Madrid lá Que louco né galera Um forte abraço Se inscreva no canal EsporteGru Que lindo velho